Assim, ó Não se admire se um dia ele bater aí na sua porta Sabe por quê, ó Que ele sabe bem Tirar sua marra E notar a cara Até sua voz falhar Eu quero ver se recusar meu beijo Quero ver se recusar minha cama Só não me atende porque sente medo Diz que a polícia ainda me ama Eu quero ver se recusar meu beijo Quero ver se recusar minha cama Só não me atende porque sente medo Diz que a polícia ainda me ama Sua chamada é recusar já não me engana É que o meu coração ainda sabe a sua rota Não se admire se um dia ele bater aí na sua porta Ele sabe bem Tirar sua marra E notar a cara Até sua voz Alô, Laura de Preta, até amanhã Meu beijo Quero ver se recusar minha cama Só não me atende porque sente medo Diz que a polícia ainda me ama Sua chamada é recusar já não me engana Sua chamada é recusar já não me engana